O uso do GNV no Brasil praticamente se limita aos taxistas, pois é necessário rodar 4, 5 mil quilômetros por mês para compensar o investimento que se faz para adequar o carro ao uso do gás. Mesmo assim, o motorista ainda fica na dependência do aumento do preço do gás pela Petrobras e da qualidade do equipamento e de sua instalação no carro. Existiu no passado um carro da Fiat que podia ser abastecido com quatro combustíveis, ou gasolina pura, ou abatizada com etanol, ou só etanol ou o GNV. A Fiat resolveu agora reeditar o Gran Siena pronto para o GNV, com uma grande vantagem aos que recebem o equipamento para gás depois de comprados. Não perde a garantia da fábrica.